Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, que Deus abençoe você, hoje é domingo, um dia mais que especial, domingo é dia do Senhor, um dia de graça para nós, um dia muito especial, tá? Então, se alegre nesse dia, tenta acalmar um pouquinho o seu coração, desacelerar um pouquinho também, você que está na rotina corrida, tá? Desacelera o seu coração, tira um tempinho para rezar, para falar com Deus, para também descansar, né? Você merece estar com a sua família, tá bom? Olha só, 25º domingo do tempo comum, 19 de setembro, quero convidar você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, inscreva-se agora aqui no meu canal no YouTube, você me ajuda a evangelizar assim, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá certo? E também já deixa o seu joia, o seu like, a sua curtida aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda a evangelizar, assim essa plataforma aqui do YouTube entende que é um conteúdo relevante, bom, entrega esse conteúdo para mais pessoas, é assim a palavra de Deus alcança mais corações, tá certo? Olha só, o evangelho está em Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia, ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas três dias depois da sua morte, depois da sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança e colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. Filho, filha, veja bem, Jesus estava no caminho dizendo, ensinando os discípulos, olha, eu vou morrer na cruz, eu vou morrer por amor, para servir o homem, para salvar o ser humano e logo depois disso, os discípulos conversando sobre quem é o maior, né, sobre quem era o maior, quem deveria ter o primeiro lugar. Acho que Jesus pensou, pô, eles não estão entendendo nada do que eu estou falando, estou falando grego aqui, né, mas veja bem, Jesus aproveita que eles sejam, porque ele, como Deus, sabia o que eles estavam falando e falou, olha, os homens, os poderosos desse mundo, eles fazem tudo para ter poder, eles pisam nos outros, eles usam o outro como degrau para acenderem, para subirem, eles humilham, eles roubam, eles matam para ter poder, para ter fama, para ter glória. Com vocês, meus discípulos, não deve ser assim, Jesus disse, já pegou-os no pulo, né, quem quiser ser o primeiro, seja o último, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Gente, no reino de Deus não há lugar, não há lugar para esse imperialismo, para esse apego ao poder. Tem pessoas, às vezes, eu chego na paróquia e digo, padre, eu estou na coordenação aqui da liturgia há 40 anos, a primeira coisa que eu já penso, está errado, desapega, será que não tem ninguém nesses 40 anos que podia assumir? Diferente, se ninguém quis assumir, foram empurrando e só sobrou você, aí você está fazendo uma caridade, né? Mas, às vezes, a pessoa fica por apego, esse grupo é meu, essa igreja é minha, não, nada é teu, tudo é de Deus, você é um servo, o grupo não é teu, a igreja não é tua, não é minha, não é mesmo eu sendo padre, as coisas são de Deus. A gente tem que ter essa humildade de saber servir, humildade. Gente, existe uma profunda sabedoria na humildade. Não existe sabedoria sem humildade, é, porque a pessoa orgulhosa, em primeiro lugar, ela se fere muito fácil, quem tem o ego muito inflado, quem quer estar sempre no primeiro lugar, quem quer ser muito reconhecido, muito visto, muito aplaudido, muito lembrado, está sempre cabisbaixo, sempre triste, porque nem sempre as pessoas vão te ver demais, vão te lembrar demais, vão te aplaudir demais. A humildade tem uma sabedoria, quando as nossas expectativas são menores, são mais baixas, a gente se frustra menos, quando as nossas expectativas são mais reais, a gente se frustra menos, a gente sofre menos, mas o orgulhoso, ele sofre muito. E Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a pessoa orgulhosa é como uma bolinha na mão do diabo, ele joga para cá, joga para lá, como um pingue-pongue, ele vai brincando. Por quê? Porque a hora que ele quer, ele joga a pessoa lá em cima com elogios, a hora que ele quer destruir a pessoa, ele acaba com a pessoa, colocando alguns seres humanos ali, mal intencionados para criticá-la, né? O orgulhoso é muito sensível à crítica e à elogio, porque com o elogio ele se infla, eu sou mesmo maravilhoso. Com a crítica ele se ofende, fica profundamente triste. O humilde não. Se elogia, ele fala, olha, tudo isso é Deus que me deu, se eu estou fazendo bem é para a glória dele. Se o criticam, ele fala, olha, eu estou fazendo o meu melhor, se não está te agradando, paciência, eu estou fazendo por Deus. Ou ele mesmo reconhece, não, tudo bem, eu não sou tão bom assim, né? A humildade, ela nos blinda. A humildade nos protege. Agora o orgulhoso, ele tem que ser sempre muito consultado. É aquela pessoa difícil, sabe? Um líder orgulhoso é péssimo para a equipe, porque tudo dói, tudo você tem que consultar, tudo você tem que pedir bênção, tudo você tem que dizer, você é o mestre, você é o máximo, você é o nosso Deus, se inclina quase diante do chefe, né? Ter um chefe orgulhoso é difícil, ter uma mãe orgulhosa é difícil, ter uma esposa orgulhosa. O orgulhoso, ele nunca reconhece que está errado, ele nunca volta atrás, ele sempre está certo, ele não aceita ser ensinado, ele não aceita a correção. Agora a humildade, não. Quando a gente é humilde, a gente é mais simples, a gente simplifica a vida, as coisas têm menos peso, a gente só deixa de sofrer por picuinha, por bobeira, sabe? A gente é mais feliz, mais descomplicado, né? E mais, a gente agrada mais a Deus. Ninguém pode ser salvo sem humildade, sem vencer o orgulho. Ninguém pode agradar o coração de Jesus sem vencer esse orgulho. Lutemos para vencer o orgulho, cultivemos a humildade, saibamos servir. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não tem aplauso. Sejamos o último, imitando Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos enche nesses domingos, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito de Deus. Enche o nosso coração com a Tua alegria e com a Tua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Filho, filha, não saia deste vídeo sem deixar aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, o que ficou forte para você, o que Deus falou no teu coração. Isso é muitíssimo importante. É, te ajuda a fixar a palavra de Deus no teu interior. É importante demais, muito importante mesmo. E também digita aqui nos comentários os seus pedidos de oração, as pessoas pelas quais você quer que o padre reza, talvez um filho, um marido, um avô. Eu vou rezar pelos pedidos de oração que estiverem aqui, tá? E compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, para que mais pessoas recebam esta palavra. Ótimo domingo para você!